Música Música Ah, você tá aqui Pai, e aí pessoal, meu Deus, eu sou o Palmeiras do meu canal Então tá, tem um pouco pra falar ainda, né? Eu não quero nem ver o estrago, eu ia falar quero ver, mas não, não quero ver. Beleza, sol, já que não tem nenhum presente ontem, é a flor azul. Vamos lá para fora, ver se é sol. Caramba, já tem coisa para acudir. Vem assim por cima, parece que... Não destruiu nada. Tá vendo que eu só do lembro por cima, né? Vou olhar para o microfone que ele falhou. Bato mesmo nele. Caramba, deixa eu tirar a linha aí. Tá, eu sei que ela está assim. Isso aqui também provavelmente vai estar. Ih, não estava não. Vamos lá. Três aqui para o filho. Pronto. Tá, tenho esses tomates para colher. Mas provavelmente não tem tomate full na geladeira. E a cebola eu já tenho. Achei lá. Não lembro se não tiver... Cara, eu tenho que tirar essas coisas do caminho. Não, não, não tem não. Vou encher aos poucos. Aqui a gente está no ano 8, né? Deixa eu ver. É, oitavo ano. Então dá para encher aos poucos. Vamos levar isso aqui lá para o canto. Nossa, uma pedra bem aqui. Beleza, beleza, beleza. Está feliz, infeliz. É, não dá para tirar o leite dela assim. Tá. Vem cá, garotas. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu acho melhor eu pedir ajuda antes, né? É, acho que não ia pedir ajuda. Assim, enquanto eles colhem, eu posso pegar em umas partes pra mim. Isso eu acho que fica mais rápido, né? Tá, então primeiro a gente vai precisar... O nosso farinha tá bom. Deixa eu ver qual deles aqui tá bom. O ativo... E o chique. Vou pegar os dois azuis. Só espero chegar a tempo. Por favor, chega a tempo. Chega, chega, chega. Me ajude. Colher. O set já tá bom. Me ajude. Colher. Ainda bem que deu tempo. Todo mundo pra casa agora. Tentar pegar uns tomates. Pelo menos pelo menos pelo menos uns 20. Vou pegar uma fileira aqui. Dá pelo menos uma fileira. Não. Vai pegar uma fileira. Não, não. Não, não. 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 Vai pegar aquela fileira ali que eu já tô tirando. Pra lá não ficar no... Aí volta, vai e volta. Vamos dar uma cortada. É, 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 é. Tira uma fileira só. Agora é correr pra... Tá. Esse sol... Vou pegar essa plantinha pra ela. Vou pegar essa plantinha pra ela. Nossa. Se não mais, acho que tem uma bugada aqui. Se não mais, acho que tem uma bugada aqui. Eu vou... Vou colher pra mim. Enquanto eles fazem a... mágica deles. Vou focar na... Cebola. Aí eu não posso esquecer. A aula. É sábado, né? Sábado. Não posso esquecer da aula. Espero que já tenha ido tudo agora. Olha. São rápidos. Filhos da Mãe. Filhos da Mãe. Vou guardar esses aqui e eu vou ir lá pra cima. Aí quando eu voltar eu termino aqui. Tá. Já vou sumir. Pegar a aula. Não é que nem se dá pra fazer o resto das coisas. Ah, tá. Sim. Vamos 10 horas. E aí eu acho que eu perdi as aulas que faltava. É, acho que não vai ter mais aula não. Opa. Ah não, tínhamos pra ela. Vamo lá. Gostou bem. Acho que eu podia ir uma boa receita para aprender. Os segredos são ovo, leite e oçúcar. Leve a mistura à panela e depois ao forno. Tentei isso em casa. Até a próxima aula. Eita, vai ter mais aula. É, dessa vez eu não esqueci a aula. Vamo fazer pudim. Deixa eu tirar isso aqui para o filho antes que eu esqueça. Cadê ele? Eu tenho um... que semente aqui? Tá, primavera. A gente não quer primavera. Hum. Não tem cebola. Fiorou. 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 Eu vou lá ensinar e comprar um ensinamento de cebola. Eu vou lá ensinar e comprar um ensinamento de cebola. Eu vou lá ensinar e comprar um ensinamento de cebola. Acho que a gente tá bom. Por hoje tá bom. Pachorrinho. Tá, tá faltando um cavalo. O cavalo tá preso. Coitado do cavalo. Tô no lado de fora só você aqui dentro. Como eu sou um dono mau. Tinha uma ideia. 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 Eu ainda tenho que sair daqui. Ta 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 Caramba Fica em pé ai cara Você tem que aguentar Vamos ver que o smurf não Então é isso pessoal, eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo curta, comente, compartilhe Se inscreva se não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo Valeu